Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de preparação para o barco sacerdotal, nossa aula de número 20, ou seja, já passamos aí por 81 aulas desde o nosso começo, começamos na 100, viemos em contagem regressiva, já estamos na 20, daqui a pouco a gente chega na nossa aula de número 0, e hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre Orixá Exu, nós já falamos sobre os Orixás convencionais, aqueles que tradicionalmente são cultuados, em algumas casas cultuam-se todos, outras cultuam-se alguns, outras cultuam-se ainda alguns que não fazem parte desse ponteão que eu apresentei para vocês, mas hoje nós vamos falar de alguém que é comum a todos os terreiros, que é Exu, Exu enquanto Orixá, tem casa que teima ainda, e fala assim, Ah, Exu não é Orixá, Exu inicialmente, culturalmente, ele iniciou-se como Orixá, lá na cultura Nagoa e Yorubá, Exu surge como Orixá no plano material, Exu tem a sua origem divina, a sua origem espiritual em Deus, mas a sua origem cultural é na cultura Nagoa e Yorubá, na África, e ele vem para o Brasil, trazido aí pelos escravos, Exus, e ele começa a sua jornada como Orixá, e depois, na Umbanda, muito depois, na Umbanda, surgem então entidades que se autonomeiam, se autoproclamam como representantes desse Orixá, representantes de Exu, então tomam emprestado o nome do Orixá para si, e passam a se identificar como Exus, Então, na Umbanda, nós temos ali a manifestação dos Exus de trabalho, que são um reflexo do todo, um reflexo do Exu Orixá. Exu, enquanto Orixá, é o senhor da modernidade, da tecnologia, é o senhor da proteção, e é o que nós podemos, com muito carinho, brincar e dizer que ele é o reciclador da espiritualidade, da criação. Então, por que o reciclador? Porque tudo aquilo que se negativa é absorvido no mistério de Exu, a imantação de Exu atrai com seu magnetismo, então imagine lá um planeta sendo atraído para uma estrela pelo magnetismo, é como se um imã atraísse ferro, então o magnetismo de Exu atrai as pessoas que se negativam, os espíritos que se negativam, e quando esse espírito é envolvido pelo mistério de Exu, esse espírito é totalmente decantado e neutralizado. Na hora que ele é neutralizado, ele é marcado como um igual, como um ser de Exu, e devolvido para a criação. E a partir dali, ele começa a sua nova caminhada espiritual, já marcado por Exu, pela força de Exu. Então ele passa a atuar fazendo com as demais energias, com os demais seres, aquilo que foi feito com ele. E cada Exu, cada Exu de trabalho, acaba atuando numa área da criação diferente, então tem os Exus de Oxalá, Exus de Oxó, de Ogum, Xangô, Iansã, Iemanjá, Oxum, enfim, Exus de todos os orixás, que atuam como guias de trabalho, são espíritos que em algum momento foram decantados, neutralizados, e devolvidos para a criação. Então, esses Exus representam o maior deles, que é o orixá Exu. Então, o orixá Exu, dentro da visão da Umbanda, é o sustentador do vazio, o reciclador, mas também é o senhor da comunicação e da tecnologia. Exu fala por todas as bocas do mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Exu é o grande comunicador, é o senhor da fala, é o senhor da palavra. Então, por conta disso, Exu está vinculado a diversos oráculos, porque é através de Exu que muitos dos oráculos falam. Então, João de Bússios, muitas vezes até o Tarot, outros tipos de oráculos, são utilizados através da força de Exu, porque é Exu que fala através deles, por ser o senhor da comunicação. Quando você aí tem dificuldade em se comunicar em determinada situação, tem dificuldade em conversar com alguém, resolver uma situação pendente, tem dificuldade, por exemplo, vai numa entrevista e não sabe bem como se portar ali, como falar, como se comunicar, peça para Exu, firme o pensamento em Exu e peça que ele interceda por você, pela sua comunicação, para que você possa se comunicar bem e, dessa forma, ser auxiliado pela força de Exu, para que você possa efetivamente comunicar aquilo que você precisa. Para saber mais sobre Exu, nós temos a aula sobre Exu lá no curso Lumbada para Todos. Temos também um curso virtual, Beabá de Exu, que fala bastante de Exu, que traz muita informação sobre Exu. Então, o vídeo foi curtinho mesmo, foi só para dar uma pincelada aqui para falar sobre Exu. Então, a gente vai falar sobre outras forças da esquerda nos nossos próximos vídeos. E estamos aqui rumo à finalização do ano e à finalização dessa jornada aqui. Faltam 20 vídeos para encerrarmos. Então, conto com você acompanhando até o final, assistindo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, enfim, ajude o nosso crescimento. Estamos quase em 50 mil inscritos, falta pouco, talvez falte só você. Então, vamos lá? Um grande abraço para você. E vamos lá? Um grande abraço para você.